Então, acabei de botar ela na caixa, tá? Vocês viram? Então, de cara, eu já vou corrigir essa primeira reação dela. De novo. Girar, tá? Vocês viram que ela tá lá dormindo numa boa, no place. E só porque eu coloquei ela aqui, ela já entrou nesse looping de novo, que é isso que eu quero cortar. Então, já de cara, assim que eu pôs ela na caixa, já corrigi, ó, e nem foi tão alto assim, tá? Mas, de novo, não se prendam tanto em número, porque não tem a ver com o número, tem a ver com o que é relevante pra ela, tá? O objetivo aqui é que ela aprenda a desligar e relaxar tão bem quanto ela faz no place, que é o terceiro dia dela aqui, aqui dentro da caixa. Ela tem que entender que esse é um lugar de descanso, de sossego, que nada demais vai acontecer. Então, a mesma coisa que eu mostrei pra vocês ontem, tô fazendo agora, você vê que a reação dela é bem mais leve, ela já não chega a entrar naquele desespero todo, porque eu já corrijo logo de cara. E tudo que eu quero é, de novo, que ela crie uma associação legal, que a caixa represente pra ela mais um lugar de descanso, mais um lugar de sossego, sem esse estresse, sem essa confusão toda, tá? Essa caixa aqui é uma caixa diferente, porque, como eu falei pra vocês, ela já estourou duas caixas antes. Então, o objetivo aqui é fazer ela ficar tranquila e ela se render mesmo com a ideia de ficar na caixa numa boa, sem criar tudo, tá? Sem rasgar tudo que tem aí dentro. Ela já rasgou umas 4, 5 toalhas minhas aqui, nesses dias que ela tá aqui, assim, de picotar mesmo. Então, ela acaba colocando tudo isso pra fora desse jeito. Então, a mesma limitação que eu tô apresentando pra ela aqui fora, hoje é o primeiro dia que ela tá tendo um pouquinho mais de liberdade aqui, com o colar. Eu quero que ela entenda aí dentro. Então, eu quero que ela relaxe, que ela sossegue, que ela consiga ficar tranquila e chegar naquele mesmo estágio de relaxamento. Não, tá vendo? Não quero essa tensão, é porque a Kika tá aqui fora. Não quero que ela fique com a tensão e nada. Eu quero que ela só desligue, tá, gente? Só desligar, é só isso. Então, ontem demorou mais ou menos uns... quase uns 9 minutos, né, pra ela fazer isso. Vejam a diferença aqui hoje. Eu já fui mais rápida e já intervi, na verdade, com muito mais facilidade. E ela já entendeu isso. Então, ela já tá no terceiro dia de colar. Já fica mais fácil pra ela entender essa limitação, tá? Então, de novo, tudo que eu quero que ela dê de relaxe. Vamos ver quanto tempo ela vai demorar pra fazer isso aqui. Ela tá sentada ali só. Já tô aqui na frente dela. Então, vejam que não é só quando a pessoa sai, tá? Isso tem a ver também com a falta de acesso, a limitação de espaço, na restrição de espaço, que é uma dificuldade pra muitos câncer. Uma volta. Pra ver se ela só vai se arrumar, tá? Se a ideia é só ela se ajustar ali. Não tem problema. Botei uma toalhinha nova ali. Não tem problema. É só cheirar. Eu quero só que ela relaxe. Só isso, tá? Então, já tá um pouquinho mais devagar. É mais ou menos o que ela faz quando ela vai no plus também. Você tá dando uma investigadinha. Não. Então, ali eu já intervi, porque ela já tava olhando pro lado. Tá um pouquinho mais devagar. Vamos ver se ela vai se acomodar. Que é o que eu acho que ela vai fazer agora, né? Então, tem um pouquinho de tensão ainda. Mas ela tá cansada. Porque essa briga cansa, né? Cansa ela ficar protestando o tempo todo. E eu quero que ela aproveite essa situação aqui, como qualquer cachorro faria. Então, ela tá bem cansada. Eu sei que ela tá. Apesar da gente não ter saído na rua ainda, tá? Porque choveu esses dias todos. Mas ela tá tendo que lidar com a situação nova. Com toda uma briga aqui de cenário diferente. Regras diferentes. Então, isso desgasta bastante o cachorro. É importante ele passar por essa fase, né? Os cães precisam passar por isso. Então, pra ela é super importante. Porque ela tá acostumada com a dinâmica bem diferente. Então, vejam como ela tá diferente, tá? O pessoal tá sentado ali, pensando, avaliando. E eu quero fazer o vídeo todinho, do início ao fim. Pra vocês verem, sem corte nenhum. Como que ela vai fazer. Ela tá cansada, tá vendo? Eu conheço bem esse processo, tá gente? Eu sei que é uma questão de tempo. E o cachorro se rende. Ela tava realmente dormindo mesmo. Aqui fora. Então, eu só mudei ela de posição. Só. Só mudei ela de lugar. Nada mais do que isso. E aqui até o lugar mais confortável pra ela agora. Tá frio, tá chovendo. Então, tá mais aconchegante pra ela ficar aqui. Então, primeiro, normalmente é isso que acontece. O cachorro senta. A cabeça começa a ficar mais baixa. Então, você vai ver que é uma questão de alguns minutinhos aí pra ela deitar e relaxar, tá vendo? Então, não tem muito segredo, tá gente? Mas tem que ter paciência e habilidade de observação e interlição. pra você fazer o cachorro chegar nesse estágio, tá? Tá vendo? Então, às vezes a gente não espera muito, né? Às vezes a gente se deixa levar um pouco pela reação de estresse maior que o cachorro mostra. E a gente acaba não trabalhando ele nesse estágio. Mas é isso. Tá vendo que ela tá brigando um pouco contra a posição? Agora que vocês consigam ver bem. Não é isso. Ela tá ali ainda tentando resistir. Mas ela tá com som, tadinha. Já já não vai deitar. Então, a gente tá em cinco minutos aqui, tá? Parece bobagem, mas é importante pra ela isso. E eu quero que ela consiga ter essas horas de sono tranquilas ao longo do dia também. À noite ela já fica melhor. Ontem foi bem melhor. À noite na caixa. Então, do que a primeira noite. Então, ontem já foi bem mais tranquilo. Então, eu quero que ela comece a fazer essa mesma associação ao longo do dia também. E ao longo do dia a caixa pra ela seja um lugar legal. Um lugar que ela realmente associa com o desligado, tá vendo? É o grande lance da planta alvina aqui que vai circular aqui atrás. Então, chama um pouquinho de atenção dela. Vamos ver, então, um minuto seis. Vamos ver quanto tempo ela vai demorar. Não tem problema dela olhar, tá? Dela perceber que é aqui que tá aqui atrás. Sem problema. Só quero que ela se renda. É o que a gente quer rendição, tá? Quando eu falo a palavra rendição, é isso. Quero que o cachorro pare de brigar contra a ideia do exercício, seja ele qual for. Então, a caixa é só mais uma situação que ela tem que vencer. É só mais um cenário que ela tem que tá ok com, tá? Só isso. Então, tem muita gente que acha que é ruim, que a caixa é o problema. Não é. A caixa é só um detalhe. Ela normalmente não gosta disso, tá? Essa aproximação, ela tende a reagir mal, mas... Shhh. Ó, aqui eu vou... Não, tá vendo? Então, eu fiz uma intervenção ali porque eu não quero que ela fique olhando. Vocalizar é bem dela, tá? Tem cancha que vocaliza mais, outros menos. Então, o que eu quero é que ela não se abale com esse tipo de coisa, tá? Não tente entrar no meio dessa situação ou desafiar nenhum outro cachorro. Vocês veem como os cães são resistentes, tá, gente? Muita gente pensa que os cachorros não têm essa resistência toda. Eles têm. Muitos cães brigam muito em situações desse tipo. E essa briga, ela não necessariamente é física. Então, o que ela tá tendo aqui é uma batalha mesmo. É uma batalha contra a ideia de se render aqui na cachorra. E é uma coisa que ela precisa vencer. Então... Tá ali, tá vendo? Passa aí, gente, são cães bem resistentes, gente. Bem resistentes, gente. Essa cachorra tem muita resistência física. Muita. Então, lembrem que são cães da África. Tão acostumados com o clima bem quente. Tão acostumados a... A fazer atividades que demandam, né? Bastante resistência. Então, quando você tem uma briga psicológica, vamos lá, com o cachorro assim. Se prepare pra ele mostrar tudo que ele tem pra você nessa hora, tá? Ó, a gente tá no minuto oito. Ela tá infinitamente melhor do que da outra vez. Ela não tá girando, não tá tentando brigar contra a ideia da casa. Tá só parada ali. É que eu tô aqui exigindo mais porque eu quero que ela deite. É isso que eu quero. Eu só vou sair daqui quando ela realmente deitar. Então, tem gente que vai falar, saca, mas ela já tá quieta. Sim, mas eu quero mais do que isso. Eu quero que ela... Põe o corpo dela no chão de verdade. É isso um pouco do que eu falei na live de ontem, né? A gente exigia um pouco mais. Você quer mais, exija mais. Como que eu tô exigindo mais, eu tô ficando aqui aí. Eu sei que vai acontecer, tá? A questão de tempo ali, ó. É isso aí, tá? É isso que eu queria. É isso, gente. Oito minutos, quarenta e dois segundos. Bora. Bora pra frente. Que hoje é só dia três.